A enfermagem representa 60% das equipes de cuidados em saúde. Depois de mais de 30 anos de reivindicações, desde a regulamentação da profissão, a luta da categoria pelo piso salarial ganhou o respaldo do Congresso com a aprovação da Lei 14.434. Mas a lei foi suspensa por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai analisar esse cenário e discutir os caminhos possíveis para concretizar a conquista do piso salarial de enfermagem. A enfermagem passa por um processo de profissionalização mais ou menos recente. Você pode ter uma pessoa que no hospital A ele é enfermeiro, no B ele é técnico ou ele é auxiliar. A gente está num momento de crise financeira. Se tiver um aumento de mais de 15, 20% do plano de saúde, as pessoas não vão conseguir mais pagar. Vão utilizar o hospital público. E aí acaba que sobrecarrega mais ainda o hospital público. Tem profissionais que ganham menos salário mínimo. Os trabalhadores da enfermagem, para não perder emprego, não denunciam. Nós vamos voltar ao século dos 8, 19, que o trabalho era todo filantrópico, ou voltar mais atrás com o trabalho escravo. Eu acredito que o que traz a vitória é a organização desses trabalhadores. E a gente precisa ver a enfermagem enquanto um coletivo. Conversando comigo no estúdio hoje sobre o piso salarial de enfermagem, Leandro Antunes, advogado e professor do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E participando dessa conversa remotamente, Gilnei Guerra, enfermeiro e conselheiro federal de enfermagem do COFEM. E Francisca Valda, conselheira nacional de saúde e coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, profissional da enfermagem, manda um pouco da sua experiência para participar desse programa de hoje. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021-99701-8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Leandro, Valda, Gilnei, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje nesse programa. Acho um programa fundamental para o Canal Saúde, essa é uma pauta sempre presente. E aí, Leandro, eu começo com você porque a gente tem nesse momento uma briga jurídica. E aí, para a gente poder começar entendendo o que está em pauta. A gente tem uma discussão que foi parar no STF. Por que parar no STF? O que está se discutindo em termos constitucionais nessa legislação? Bom, primeiro momento, agradecer o convite do Canal Saúde, você também, Asmine, e dizer que realmente esse assunto tomou proporções que não imaginávamos. Simplesmente achávamos que a lei tinha sido, ali no caso, publicada, que os aumentos viriam, mas foi apresentada, ali no caso, uma ação direta de inconstitucionalidade ao STF. Dentre muitos motivos, essa questão é até interessante, porque a pauta, ela não versa só sobre uma ideia de inconstitucionalidade formal e ou material, mas destaca também a questão do orçamento, da previsão para que efetivamente se cumpra o piso. E o ministro relatou, quando ele julgou efetivamente em primeiro momento, ele decidiu que tinha que ser suspensa por 60 dias a aplicação, lembrando que iniciava dia 5 de setembro e a decisão é do dia 4 de setembro, então, bem em cima. E nessa questão ele destacou três pontos essenciais. A ideia da empregabilidade, que muita gente dizia que se efetivamente esse piso viesse a se efetivar, eu ia ter muitas demissões, muitas dispensas, inclusive coletivas e tudo mais. Então, por força disso, ele entendeu que não era o momento, sem contar com a questão dos custos, do orçamento em si, que não tinha uma previsão, não foi feita, essa foi ali a pauta, uma previsão de como seriam pagos esses valores a mais. E que isso, logicamente, ia impactar estados, municípios, empresas privadas e tudo mais. E a própria questão da qualidade, também foi dita ali, também foi falado a respeito da qualidade, porque como teria-se ali uma ideia de que muitas dispensas ocorreriam, eu perderia qualidade dentro dos hospitais, né? Porque eu não teria número de enfermeiros necessários para atendimento e isso, logicamente, poderia gerar um dano à população. Vamos destrinchar um pouco mais esse tema aí ao longo do programa. Valda, essa é uma luta antiga, o Conselho Nacional de Saúde se envolve profundamente com ela. Valda, que luta é essa, Valda? Pelo que lutam esses enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares e que foram tão essenciais e sempre são, mas na pandemia isso ficou mais claro para todo mundo, né? Que não é da área da saúde. Exatamente. A regulamentação do trabalho na área da enfermagem, né? Porque a enfermagem passou por períodos que o trabalho era de caridade, era trabalho voluntário. Em períodos da história, nós não queremos voltar para esse período. É um trabalho especializado, as pessoas fazem uma formação, uma especialização, elas têm uma dedicação, é um trabalho de interesse público, de relevância pública, é tratar com a defesa da vida, da saúde das pessoas, é algo, é um ativo importante para a economia, para a sociedade, para as políticas públicas. Então, minimizar investimentos, emprestar serviços para defender a vida, devem ter a saúde dos trabalhadores, a saúde da população, é desconhecer quais são as prioridades que devem estar na atenção dos formadores de opinião e dos tomadores de decisão. Essa luta é antiga, é de regulamentação, data do século passado, né? Regulamentação de jornada de 30 horas e de piso salarial. Ela foi incorporada no PL 2564 de 2020, jornada de 30 horas e um piso salarial, que foi negociado para reduzir, a categoria maduramente concordou em reduzir, a jornada saiu, então, um piso menor e sem jornada. Então, um piso que pode ser para 44 horas, para 40, enfim. Então, nesse sentido, o Conselho Nacional de Saúde tem posição firme em defesa da valorização dos trabalhos. Isso é importante para a qualidade de serviço. E como a gente percebeu isso, né, Gilnei? Você tem um estudo sobre o histórico dos salários para os profissionais de enfermagem. Desde 1955, né, existe esse pleito. Eu queria que você falasse brevemente para a gente introduzir o programa, esse histórico. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Canal Saúde pelo convite, cumprimentar os convidados aqui conosco, cumprimentar o doutor Leandro Antunes e a doutora Valda, representando aqui o nosso Conselho Nacional de Saúde. Como foi colocada, Yasmin, né, sabiamente pela Valda, essa nossa luta não é uma luta de dois anos, não é uma luta que surgiu agora com o PL 2564, né, de 2020. Essa é uma luta antiga. O primeiro veto que a enfermagem sofreu foi na Lei 2604, de 1955, né, que foi um veto que tratava das 30 horas, então, nota que é uma luta desde a década de 50. Nós tivemos, então, aí grandes pautas da enfermagem que nunca foram atendidas, né, como a regulamentação da jornada de trabalho, né, que é as 30 horas semanais, que nós pleiteamos desde a década de 50, né, e o piso salarial. Então, nós temos aí um veto em 1955, depois nós tivemos um outro veto, né, na década de 80, né, em 83, nós tivemos um veto também que se tratava das 30 horas, né, o veto foi justificado dizendo que não havia justificativas físicas e mentais que justificasse a carga horária de 30 horas. Nós tivemos a apresentação de um projeto de lei, né, da Benedita da Silva, em 1989, regulamentando a jornada de trabalho e o piso salarial para os enfermeiros. Logo em seguida, também tivemos um projeto de lei apresentado por Carlos Lupe, né, dois anos após, né, que regulamentava a jornada de trabalho, as condições de trabalho e o piso salarial, né, dos técnicos auxiliares de enfermagem. Tivemos em 95, né, onde nós achávamos que conseguiríamos a jornada de trabalho de 30 horas e também foi vetado, né, pelo então presidente, né, em 1995. Nós tivemos em 2010 promessas, né, declarações que a enfermagem conseguiria a tua tão sonhada pauta, né, de 30 horas e piso salarial. Então, a gente nota que essa luta é uma luta desde a década de 50, né, e agora com o advento da pandemia, né, de tudo o que a enfermagem viveu no enfrentamento da Covid, né, e do protagonismo que a profissão, né, mostrou durante a pandemia, que na verdade essa profissão já mostra esse protagonismo, né, há muitos anos, né, essa profissão já enfrenta epidemias, né, constantes, mas foi agora durante a pandemia, né, da Covid-19 que a nossa profissão ganhou realmente notoriedade, né, da população e do parlamento. Então, é importante ressaltar que essas são lutas históricas da enfermagem. Qual o valor da enfermagem hoje no Brasil? A suspensão da lei 14.434 tem mobilizado trabalhadores, foi sancionada no dia 5 de agosto de 2022, a lei é resultado de uma luta de mais de 30 anos por visibilidade e respeito. O cenário é de protesto. Nas últimas semanas, profissionais de enfermagem de todo o Brasil fizeram paralisações devido à suspensão da lei que estabelece o piso salarial da categoria. A pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública e do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz comenta que a aprovação do piso salarial em agosto de 2022 é resultado de uma luta de mais de 30 anos pelo reconhecimento dessa classe, formada, em sua maioria, por mulheres. Essas mulheres também, de uma forma pioneira, começam então a dizer, olha, também vamos lutar, vamos para a luta, vamos para a política. Então, ela se organiza e funda os primeiros sindicatos, e funda a sociedade, a Associação de Enfermeiros do país, né? E o conselho que vem um pouco mais tarde, o conselho regulador do exercício profissional. Então, a enfermagem, ela passa por um processo de profissionalização mais ou menos recente, que aí entra toda a discussão, a lei do exercício profissional, o código de ética desses profissionais. A lei, sancionada no dia 5 de agosto de 2022, determina que enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750,00 por mês, técnicos de enfermagem R$ 3.325,00 e auxiliares pelo menos R$ 2.375,00. A decisão de suspender a lei por 60 dias foi do ministro Luiz Roberto Barroso e atende a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, entidade que reúne representações de hospitais, clínicas e empresas privadas do setor. A alegação foi de inconstitucionalidade. Essa lei deveria ter sido proposta pelo chefe do executivo, seja federal, estadual ou municipal, e não por um senador. Primeiro problema. Segundo é o processo legislativo. O processo, normalmente, tem que ser submetido a várias casas, discutindo os impactos financeiros. Você tem que ter uma análise do que você detecta de impacto, mas também a resolução, como resolver a fonte de pagamento. Então, isso tudo a gente entende que foi atropelado, seja porque houve o problema da pandemia, mas também houve a velocidade, uma vontade da Câmara dos Deputados em aprovar logo esse projeto. O Conselho Nacional de Saúde se posicionou de forma contrária à suspensão da lei, já que o STF determinou que os 60 dias fossem para que estados, municípios e União informem os impactos econômicos que o texto traz para a situação financeira do país. E segundo a Conselheira Nacional de Saúde, Shirley Morales, tal estudo já foi realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Shirley afirma que o Conselho contesta veementemente essa alegação. Esse estudo foi apresentado no Conselho Nacional, antes mesmo da aprovação do projeto de lei, porque precisávamos saber se haveria condições de ser aplicado o piso e foi verificado que sim. O diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde revela que se não definida a fonte de custeio para o piso, a aprovação da lei pode impactar o setor privado e, consequentemente, o setor público. O aumento desse custo, que é tão intenso, vai acabar sendo repassado para as operadoras de planos de saúde. E as operadoras de planos de saúde vão acabar repassando para quem? Para o consumidor. E aí, qual que é a nossa preocupação? Ao passar para o consumidor, a gente está num momento de crise, crise financeira. Se tiver um aumento de mais de 15%, 20% do plano de saúde, as pessoas não vão conseguir mais pagar. E qual que é o resultado disso? Vão voltar. Essas pessoas vão deixar de pagar plano de saúde e vão utilizar o hospital público. E aí, acaba que sobrecarrega mais ainda o hospital público. Se a gente entrar numa discussão de que não tem dinheiro para pagar os trabalhadores da saúde, é uma situação, para mim, de insolvência. Porque, então, é o quê? Nós vamos voltar ao tempo, voltar ao século dos 8, 19, que o trabalho era todo filantrópico? Eu não vejo qual é a possibilidade. Ou voltar mais atrás com o trabalho escravo? Para a pesquisadora Maria Helena Machado, doutora em Sociologia, é preciso um debate nacional para a resolução dos entraves da aprovação da lei. Eu acho que seria muito interessante se nós tivéssemos um seminário, um seminário nacional, onde a gente pudesse, dialogando com o Supremo, dialogando com a Câmara, dialogando com o Senado, que a gente possa, com os gestores, possa discutir à luz de dados, e não de falácias que vai quebrar, que vai acontecer alguma coisa mais grave com o Sistema Único de Saúde. Nós precisamos discutir. Vamos pôr as cartas na mesa. Vamos discutir qual é o salário que hoje se paga a enfermagem. Que, na verdade, eu gostaria de estar nesse debate. Eu acho que a Fiocruz tem muito interesse em estar nesse debate. Porque eu inverteria a conversa. Eu começaria a perguntar qual é a dívida que os gestores têm com a enfermagem. Muitas discussões nessa matéria, né, Gilney, Valda, Leandro. Queria começar por uma fala do Marcos Ottoni, que faz parte ali, que representa a Confederação, se não me engano, Nacional de Saúde, né, que é uma organização de instituições privadas, majoritariamente, me corrijam, por favor. Ele diz que a inconstitucionalidade está no fato de que a lei deveria ter sido proposta pelo chefe do Executivo e jamais por um senador. Mas, pelo que você falou, não é isso que está sendo discutido no Supremo e existiriam outros caminhos, como trouxe Gilney, várias solicitações para que isso fosse encaminhado de forma organicamente pelo Congresso, né? Como é que você analisa, avalia essa colocação que o Marcos Ottoni traz? Se a gente for analisar a realidade, né, a DI-7222, ela tem diversos fundamentos, né? Inclusive, eu até falei no início, as questões formais e materiais. Porém, o STF, ele não entrou nessa seara. O STF, em primeiro momento, ele resolveu suspender a lei, né, justamente para que não ocorresse, no meu sentido, o aumento, né, no dia 5. E o STF acabou por entender que, enquanto não fosse explicado de que jeito o orçamento vai pagar aquilo, os impactos que aquilo vai causar em nível de empregabilidade e na qualidade dos serviços, não haveria que se falar ainda em aplicação da lei. Então, vejam que o tamanho do monstro é muito maior do que a gente imagina, né? Esses pontos ali que foram destacados pelo STF, no meu sentir, foram pontos destacados simplesmente para que eu não analisasse efetivamente, não sei se os colegas vão assim concordar comigo, mas que eu não analisasse efetivamente as questões formais e materiais ainda da ADI. Valda, o setor privado, no geral, está alegando que não foram discutidas de forma clara as fontes de financiamento. Isso, então, oneraria demais para o setor privado. Eles estão focando nesse espaço, né? Você acompanhou de perto as deliberações, os embargos, a audiência pública com setores público e privado. Como é que foi esse processo e como é que você poderia responder a essa colocação? Olha, essa afirmação, ela não procede, porque muitas leis de interesse do executivo, elas deram início no poder legislativo e muitas audiências foram feitas com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, todos os ministérios foram ouvidos, CONAS, CONASEMES, representantes dos conselhos, dos secretários de Estado, dos secretários de município, representantes da Federação Brasileira de Hospitais, da Confederação Nacional das Santas Casas de Misericórdia, a Federação Brasileira de Hospitais. Então, a Fiocruz teve presente, o Ministério Público do Trabalho teve presente, foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para analisar o impacto financeiro dessa lei, todos foram ouvidos e informes que eram dados sobre impacto financeiro, quando se levantou os estudos do Diese, da Federação Nacional dos Enfermeiros, da Associação Brasileira de Economia da Saúde, então se viu que era muito diferente. A comissão especial da Câmara dos Deputados, o relator foi o deputado Alexandre Padilha e a presidente dessa comissão foi a deputada Carminza Noto, então se viu que o impacto era muito inferior ao que estava previsto. Então, a lei foi discutida amplamente, a lei foi sancionada pelo Poder Executivo, ela foi aprovada pelo Poder Legislativo, ela foi sancionada pelo Poder Executivo com um veto sobre o reajuste anual, então esse reajuste ficou vetado, mas a lei foi aprovada e publicada, então nesse momento eu entendo que o STF está tomando partido dentro de uma discussão que está muito comum hoje, que o STF está interferindo de uma forma muito forte, até numa decisão dessa, agora cabia, não é a enfermagem, cabia ao Congresso discutir fonte de financiamento, já aconteceu com outra categoria dos profissionais da educação, que foi encontrado, o Fundeb, uma parte do Fundeb financiou, foi criado lá na lei e na Constituição. Os agentes comunitários de saúde também foi criado e foi resolvida a questão. Então, no nosso caso, a lei foi criada após a emenda constitucional, que criou o piso salarial, então atendeu a essa reivindicação da Constituição, que cabe à União, cabe aos poderes discutir piso salarial. Então, tudo isso foi cumprido, não tem justificativa para não ter a aplicação imediata deste FIS. E agora, com essa suspensão da lei, está no Congresso Nacional a discussão. Tem inúmeros projetos de lei tramitando sobre fontes de financiamento no Congresso Nacional. Nós queremos que a enfermagem seja respeitada, que a sociedade brasileira seja respeitada. Essa reivindicação não é corporativa, ela é uma reivindicação de melhoria da qualidade da saúde para a população. Não tem saúde sem enfermagem, não tem, não existe em nenhuma parte do mundo. E essa coisa de dizer que vai reduzir trabalhadores, vai ter demissão em massa e vai ter também que substituir profissionais com melhor qualificação por profissionais de menor qualificação, que vai ter demissão de outros trabalhadores da saúde para manter os trabalhadores de enfermagem. Isso é terrorismo, faz parte do jogo político de pressionar e jogar no colo dos trabalhadores a responsabilidade. Nas Américas, há uma inversão. Trabalhadores qualificados são a maioria, 70% são enfermeiros e depois técnicos e auxiliares de enfermagem. No Brasil já se tem uma economia grande, porque a maioria dos trabalhadores da enfermagem são auxiliares e técnicos de enfermagem, são de nível médio e de enfermeiros é um número muito menor, diferente de outros países que têm uma economia mais fraca do que a do Brasil, que têm um PIB menor do que o do Brasil. Então, não justifica. Essa é uma falácia. Gilnei, realmente impensável, né? Século XXI, a gente ainda está aí sem parâmetros regulamentados para a remuneração desses profissionais tão essenciais. Aí, falando em fonte de custeio para o setor privado, como é que vocês avaliam? Que possíveis fontes de custeio, apesar de que a gente tem aí, se for relacionar outros temas a outras reivindicações, tem bastante fonte de custeio para tudo, né? Mas na hora de falar do profissional que é tão essencial para a saúde pública e privada, essa discussão entra nesse nível, né? Yasmin, é importante a gente fazer uma observação. Quem entrou com esse recurso foi a Confederação Nacional de Saúde, certo? Que representa o setor privado. E não há de se falar de fonte de custeio do setor privado, porque o setor privado, ele vive de lucro. A gente pode falar de fonte de custeio do setor público, certo? Mas é importante ressaltar, como já foi colocado aqui pela Valda anteriormente, essa discussão, ela foi debatida no Congresso Nacional. Houve um grupo de trabalho que apresentou um impacto, inclusive inferior daqueles que foram discutidos, daqueles que foram mencionados. O impacto é de 16 bilhões no conjunto total, público, privado, filantrópico. Por setor público, o impacto é menor do que 5 bilhões. Então, se a gente for pegar aí os maiores reclamantes, que é a CNM, que representa os municípios, o impacto é de 4,1 bi, certo? Então, o que acontece? O setor privado está usando um discurso de fonte de custeio, onde não se aplica ao setor privado. Fonte de custeio se aplicaria ao setor público. E isso já está sendo discutido. Então, no dia 4, foi apresentado aí o PLP 44. Então, o PLP 44 prorroga as liberações de recursos dos fundos estaduais e fundos municipais de saúde. Então, ele permite a relocação de recursos que estão ociosos, certo? O próprio ministro da saúde, o ministro Queiroga, recentemente esteve no Congresso dos Conselhos de Enfermagem, que aconteceu na cidade de Fortaleza. Ele falou que 32 bilhões do fundo de saúde não foram executados. Então, há dinheiro, há como pagar o piso salarial da enfermagem. Agora, é importante a gente ressaltar que o setor privado está usando um discurso do setor público para tentar uma manobra aí alegando inconstitucionalidade, que não há inconstitucionalidade. Como bem disse o Leandro, não há de se falar de inconstitucionalidade, porque essa inconstitucionalidade foi superada pela Emenda 124. A Emenda 124, ela é clara, diz na Emenda 124, lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, parteiras, certo? Então, a Emenda Constitucional, ela sana esse vício de inconstitucionalidade. E a lei federal é a lei 14.434, que foi apresentada agora, que foi fruto do PL 2564 de 2000, aprovado em 2022. Então, nós estamos falando de dois anos de discussões, mas que nós apresentamos aqui que essas lutas são antigas. O projeto anterior ao PL 2564, era o PL 449 de 2015, que estava na Câmara Federal de Autoria do André Moura, que estava pensado a esse projeto, ao projeto 459 de 2015, 18 projetos de leis. Então, o piso salarial da enfermagem tem sido discutido no Congresso há décadas. Exaustivamente, né? Bom, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta. Não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o piso salarial de enfermagem. Comigo no estúdio, o Leandro Antunes, advogado e professor do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Gilnei Guerra, enfermeiro e conselheiro federal de enfermagem do COFEM. E Francisca Valda, conselheira nacional de saúde e coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021-997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Falta de reconhecimento profissional e de direitos sociais e trabalhistas dentro da enfermagem tem adoecido grande parte desses profissionais. Baixos salários, dupla jornada de trabalho, saúde mental abalada e invisibilidade. Essa é a realidade da maioria dos 2,7 milhões de profissionais de enfermagem que atuam hoje e representam 60% da força de trabalho do setor saúde em todo o país. Nossa equipe conversou com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro para entender a realidade salarial desse setor em 2022 e suas consequências. É auxiliar aí que ganha 900 reais. Um técnico no pior cenário, como que seria? Os 1.100. 1.100 para um técnico. E um enfermeiro no pior cenário? Não chega a 1.500 reais. Para compreender melhor as diferenças de funções no setor. Os enfermeiros atuam dentro da alta complexidade. São profissionais com ensino superior. Já os técnicos de enfermagem atuam na média complexidade e são formados por curso técnico. Por fim, os auxiliares atuam na baixa complexidade e sua formação é feita através de curso profissionalizante. Elen Pérez, que também é professora de enfermagem da UERJ, destaca que nesse período de suspensão da lei do piso salarial, o número de demissões aumentou. E que só no Rio de Janeiro foram computadas mais de 400 denúncias de demissões pautadas por questões financeiras. Na enfermagem, você pode ter uma pessoa que no hospital A, ele é enfermeiro, no B ele é técnico ou ele é auxiliar. Então, se ele tem a condição de ser auxiliar, tem sido colocado para esses colegas que ou eles vão ser demitidos daquela função de técnico ou de enfermeiro e escolhem ficar como auxiliar. Tem instituições que chegam a mudar na carteira profissional, vamos dizer assim, a função que ele está exercendo, sair de técnico de enfermagem para ir para um técnico de lavanderia. Um estudo inédito realizado pela Fiocruz, analisou as condições de vida, o cotidiano de trabalho e a saúde mental desse contingente. Com o trabalho intensificado durante a pandemia, 80% relataram sofrer desgaste profissional por conta de estresse psicológico. Entre outros dados, a pesquisa também retrata que 85,5% possuem jornada de trabalho de até 60 horas semanais e 25,6% necessitam de outro emprego para sobreviver. Durante a produção dessa matéria, nós entramos em contato com alguns profissionais impactados pela questão salarial e suas consequências. Mas as fontes que contactamos, quando souberam do que se tratava a matéria, preferiram não conceder entrevista. A enfermagem, para não perder emprego, os trabalhadores da enfermagem, para não perder emprego, não denunciam. Provavelmente, provavelmente, tem profissionais, a pesquisa aponta isso, tem profissionais que ganham menos que o salário mínimo, coisa que inclusive é proibida por lei. Esse não foi o caso de Ellen Sena, moradora de Itaguaí, município do Rio de Janeiro. A técnica de enfermagem conta que atua há 14 anos na atenção básica e que seu salário base hoje de 3 mil reais é resultado de uma luta parecida com essa que estamos vivendo agora. Bom, eu acredito que o que traz a vitória é o movimento dos trabalhadores, é a organização desses trabalhadores. E no município de Itaguaí, a gente tinha um plano de cargos, carreiras e vencimentos que concedia à época quase o dobro do salário dos profissionais que lá atuavam. E aí, quando ele foi efetivado, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, passou por toda a tramitação, quando ele foi para ser pago, foi suspenso pelo prefeito através de um decreto. Ela revela que foi através de uma mobilização dos servidores, marcada por greves e acampamentos na porta da Prefeitura de Itaguaí, que eles conseguiram reverter o quadro. Então, enquanto eu sou privilegiada de ter um plano de cargos, carreiras e vencimentos e termos feito aquela luta que conseguimos de fato efetivar e termos um salário um pouco mais digno, colegas nossos com a mesma profissão, às vezes exercendo a mesma atribuição, fazendo os mesmos trabalhos, seja na atenção básica, seja atuando dentro de uma rede hospitalar, ele tem um salário que é metade do nosso enquanto servidor público. Ellen destaca que, embora é um ponto fora da curva, ela é parte desse movimento de luta a favor da coletividade e da aprovação do piso nacional. Eu acho que é necessário, inclusive, que a enfermagem se entenda que ainda que esteja dentro de um campo privilegiado, precisa estar com seus pares nessa luta que não é minha, é da enfermagem e a gente precisa ver a enfermagem enquanto um coletivo. Então, independente de não ser minha, estou na luta, continuarei na luta e cada um de nós precisamos assumir essa responsabilidade de estar nesse movimento. Leandro, a gente sabe que a nossa Constituição, ela precisa ter a ponderação dos direitos fundamentais principalmente, mas aí, nesse caso, a gente tem nessa reportagem algumas coisas sendo ditas que tocam na constitucionalidade. Então, por exemplo, jornadas de trabalho da enfermagem, sem limite, isso significa que esse enfermeiro, esse técnico, esse auxiliar, ele vai precisar ter mais de um emprego para conseguir dar conta. E a gente vê isso na prática. Esse profissional que chega ali vai fazer um plantão atrás do outro com pouquíssimas horas de descanso. Em que medida é possível realmente chamar a atenção para isso juridicamente e fazer com que isso prevaleça, né? Assim, diante de tantas forças de mercado e das questões financeiras que estão postas aí, né? É, eu acho que o que a gente está fazendo hoje, inclusive, né? Os ensinamentos aqui da doutora Valda, do Junei, né? Falando a respeito, porque essa luta, né? Ela se confunde muito com a própria luta do direito do trabalho, né? Surgiu também através de reivindicações, pressões populares, a grande greve de 17, né? Por força das jornadas excessivas e tudo mais. E hoje a gente vê essa questão do enfermeiro, né? Da enfermagem como um todo. E eu queria só ponderar uma situação que foi dita aqui pelos convidados também. A visão hoje do STF é uma visão que vem, assim, deixando todo mundo, não vou dizer preocupado, mas mais atento, porque ela é muito consequencialista, né? Ao que parece, no final das contas, o STF, ele não analisou questões efetivamente de direito, mas sim a consequência, os impactos daquilo ali no meio social, né? E isso, logicamente, vai deixando um alerta para a gente, né? E lembrando que o STF é o guardião da Constituição Federal. A gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. Eu acho que para chamar atenção, para que a gente possa lutar, para que a gente possa reivindicar, a gente tem que fazer mais isso que a gente está fazendo aqui. Conversar, ouvir e, principalmente, os especialistas falando a respeito do assunto. Trazer reflexão, né? Exatamente. Juney, acho interessante também trazer a fala da Ellen Pérez, que é uma técnica em enfermagem. Duas questões que me chamaram a atenção na fala dela. Primeiro que ela recebe 3 mil reais por mês, o que é abaixo do valor do piso que se pede hoje para os técnicos em enfermagem de 3 mil 325 reais. E aí ela, estando num lugar de privilégio, diante dos demais, ela se diz contemplada. Mas a verdade é que ela também ainda está abaixo desse piso. E essa questão dos profissionais que não denunciam por medo de represária, porque justamente existe um corporativismo muito grande do setor privado, principalmente, né? Juney. É verdade, né? Quando você... Quando nós escutamos aqui a colega falando que é uma privilegiada, né? É porque nós temos o estudo da Fiocruz, né? Juntamente com o Conselho Federal, né? Que mostra os subsalários que os colegas recebem. Então, tem colegas, como foi bem colocado, né? Que recebem menos de um salário mínimo, certo? Então, a colega disse que ela é privilegiada porque ela não está, né? Nessa linha dos colegas que recebem subsalários, né? Então, na verdade, o que o piso salarial traz hoje, né? Se executado, concretizado, e a gente acredita que vai ser concretizado, né? O que a gente está discutindo, né? Não é uma questão de mérito, como colocou o doutor Leandro, né? E sim uma questão de financiamento que, ao meu entender, não caberia ao STF. O STF teria que se pronunciar em relação ao pedido da ADI, que era sobre a inconstitucionalidade, né? E não sobre a consequência do piso salarial. Porque a consequência do piso salarial foi discutido, né? Pelo grupo de trabalho, por parlamentares, foi ouvido, né? Ambas as partes, né? Os patrões foram ouvidos, como foi bem colocado aqui pela doutora Valda. Então, na verdade, quando você olha o voto dos ministros, né? Que foram contrário ao piso salarial, acompanhando a decisão do Barroso, ninguém entra no mérito da inconstitucionalidade, porque não é inconstitucional. O piso é constitucional, torno a dizer, certo? Então, quando a gente nota aí a colega dizendo que é uma privilegiada, porque ela está acima dessa linha que recebem subsalários no Brasil, certo? E, realmente, nós temos aí colegas que não conseguem denunciar, porque precisam daquele salário, né? Mesmo que um salário miserável, mas é o salário que eles têm ali disponível e muitos ali trabalham, com certeza, em dois, três locais. Isso aumenta a jornada de trabalho, isso aumenta o risco de erro, certo? Isso diminui a assistência. E o que esse piso quer? Esse piso quer, na verdade, trazer dignidade ao trabalhador, não vai quebrar instituição nenhuma, não vai quebrar o país, né? Como a gente escuta alguns discursos, que a enfermagem é a classe construtora do sistema de saúde, certo? Então, na verdade, o que esse piso traz é um pouco de dignidade ao profissional, enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem e melhor condição de assistência à população brasileira. E, olha, a gente tem uma participação aqui da nossa audiência. Bruna Garcia, de São Paulo. Oi, Bruna, obrigada por participar aqui com a gente hoje. Ela pergunta o seguinte, e eu jogo para você, Valda, refletir aí sobre a colocação dela. Como o novo piso da enfermagem e fisioterapia afeta o orçamento do SUS? Vão ter recursos necessários para pagar todos os funcionários ou até mesmo uma sobrecarga dos funcionários que já estão inseridos nesse mercado? E aí eu acrescentaria, Valda, para essa reflexão, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão do impacto financeiro, uma questão que o Marcos Ottoni coloca lá no primeiro bloco, né? Ele falando que o impacto no setor privado vai reverberar no setor público. Isso vai ser repassado, o impacto no setor público vai reverberar no privado e que esse valor vai ser repassado para o consumidor final dos planos de saúde. Como é que a gente pode responder a essas duas questões? É importante a gente ter em mente a realidade que o SUS, ele atende a todos os brasileiros e brasileiras. Inclusive o SUS dependente, as pessoas que só têm o SUS, cresceu nesses últimos anos em função dos desempregos, da queda do salário à renda média. Então, o que se gasta com saúde no Brasil, 100%, a maioria é o setor privado quem controla. E a minoria, menos de 50%, 40% é o setor público. Mas o setor público atende a 170 milhões de brasileiros SUS dependentes. Então, veja bem que nesse momento nós estamos tratando de levar a sério a vida e a saúde da população. Isso é importante no conto geral, nas relações entre os países. Todos os países nesse período pós-pandemia têm atentado e levado isso a sério, têm considerado isso. Não existem brasileiros que são dispensáveis, que podem morrer de qualquer jeito. Amigo ou como indigentes futuramente. Então, nesse momento, nós precisamos discutir mais recursos para o Sistema Único de Saúde. É muito importante recursos suficientes. E a maioria dos países tem aí 7% acima. Nós temos 3 e pouco por cento. Então, o Conselho Nacional de Saúde está junto com a Associação Brasileira de Economia da Saúde e a Comissão de Financiamento do SUS, do CNS, defendendo 6% do PIB. Nós defendemos também a revogação da Emenda Constitucional 95. Nós entendemos que essa PEC 36 que está tramitando desde o ano de 2020, ela tem que tramitar. E nós temos que pensar outras formas de equilíbrio fiscal. Porque nós precisamos não ter responsabilidade fiscal sem justiça fiscal. Então, nós estamos precisando de conseguir uma reforma tributária progressiva. Uma reforma tributária que taxe os super ricos, que taxe os dividendos. E nós precisamos ter do produto interno bruto 6% da saúde. Então, isso é muito importante. Nesse momento, foi aprovado no Senado ontem, terça-feira. Foi ontem, né? Terça? O PL 4422, de autoria do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco tem quatro PLs e outros senadores e deputados têm outros projetos de lei. Então, esse foi o que Gilnei se referiu há pouco, né? Em relação aos recursos que estão parados e que podem ser realocados para poder uma lei ser aprovada, constituindo fonte de financiamento para o piso salarial da enfermagem. E tem também uma discussão antiga de atualização da tabela do SUS, né? Que aí vai ter um impacto em relação às tantas casas de misericórdia, né? Que são quase que 100% SUS, né? Os leitos. Então, tem formas de resolver. Agora, não tem vontade política de resolver. Essa que é a realidade. A discussão ia ser feita antes da eleição primeiro turno, foi cancelada pelo presidente do Congresso. E aí, houve uma pressão, inclusive a categoria começou a se organizar para ter paralisação. E aí, foi colocado em pauta o PL44 do Rodrigo Pacheco e que agora foi para a Câmara dos Deputados. Nós estamos de olho. Nós vamos ficar acompanhando se isso vai ser mais uma jogada para poder ganhar tempo e ficar sem a consequência, que é a aprovação dessa lei, que já estabelece fonte de financiamento para o piso salarial da enfermagem. A gente tem que fazer uma última rodada bem breve aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, o que vocês esperam de encaminhamento dessa discussão, quais as perspectivas que vocês têm e uma fala final, uma impressão final sobre esse tema. Começa com você, Leandro. Bom, como já dito, inclusive em matéria, discutido aqui hoje, infelizmente, quando esse impacto começou a surgir da lei, da aprovação, muitos profissionais acabaram sendo demitidos. E uma coisa também que a gente não chegou a falar hoje, mas muitos, inclusive, com proposta de contratação por PJ. Aí vem a PJtização firme e forte. Já que eu não posso te pagar X, porque eu tenho que te pagar mais, e aí todos os encargos trabalhistas, eu vou te contratar por PJ. Isso é retrocesso. Isso é retrocesso. A gente consegue, inclusive, enxergar isso hoje no futuro das relações de trabalho, quando você pensa nos trabalhos por aplicativos, que é uma outra discussão, mas eu não posso colocar um profissional tão importante e tão significativo para a sociedade, por exemplo, prestando serviços por PJ. Então, eu espero realmente que isso seja resolvido, que eles sejam valorizados, e que essa discussão acabe logo, logo, e que a gente possa ter essa melhora dos serviços, do piso, dos enfermeiros. Valda, uma última fala para a gente encerrar. Então, é incontestável a importância da saúde para a população. Não tem trabalhador produtivo doente. Então, a saúde do trabalhador em geral no Brasil é fundamental. A saúde do trabalhador da saúde também é fundamental. A questão da valorização do trabalhador da saúde, ela impacta na oferta de serviços para a população, porque o trabalhador com sobrecarga, ganhando salário mínimo, tendo que trabalhar três, quatro vínculos, esse trabalhador, ele adoece, esse trabalhador tem acidente de trabalho, e esse trabalhador da saúde, essa enfermeira, esse técnico, esse auxiliar, essa parteira, vão também cometer erros profissionais, que trazem insegurança para a população. Por isso, eu queria concluir fazendo um apelo à sociedade em geral, que se some aos profissionais da enfermagem e aos parlamentares, ao STF, que tenha uma postura de compromisso, uma postura republicana, de compromisso com o país e de responsabilidade com as prioridades que existem nesse país. Então, essa é a minha palavra para os deputados, senadores, os ministros supremos e pela sociedade geral que ajude nessa luta. Nós não queremos paralisar, nós passamos a pandemia inteira trabalhando sem segurança, porque, às vezes, nem equipamento de segurança se tinha, não tinha teste para dar segurança, saber as pessoas que estavam infectadas, mas nós não paralisamos. Então, nesse momento, é a retribuição da sociedade, apoiando essa luta por esse piso salarial dos profissionais da enfermagem. Com certeza, Gilnei, eu fecho com você uma mensagem aí para os colegas, para os profissionais da saúde. Eu gostaria de concluir dizendo que é um momento que o Congresso Nacional tem que reconhecer o verdadeiro papel da enfermagem durante todo o processo de cuidar, não só nesse processo pandêmico. A enfermagem é uma classe construtora do sistema de saúde e ela precisa realmente ser valorizada. Essa valorização passa por dignidade salarial. Eu estou muito otimista sobre a concretização desse piso salarial, porque o relatório da Câmara dos Deputados mostra que os investimentos necessários para cumprir essa lei são investimentos que não são absurdos, são investimentos viáveis, investimentos que representam, por exemplo, 2,7% do PIB da saúde, 4% do orçamento do SUS, 4,8% do faturamento dos planos de saúde. Acho que eu tive a perda da conexão com o Gilnei. O seu faturamento nos últimos quatro anos. Então, não há de se falar de que a enfermagem vai quebrar o país, vai quebrar os planos de saúde, vai quebrar o setor privado, porque há sim possibilidade da aplicabilidade do piso salarial. Eu acredito que esse piso salarial, ele sim será concretizado, porque a nossa lei, torna a repetir, ela é constitucional e a enfermagem precisa acreditar, a população precisa estar junto. A conexão está instável. A população brasileira, em todos os momentos, desde o nascer até após a morte. Então, essa é a função da enfermagem, a enfermagem precisa sim dessa valorização, precisa sim desse piso salarial que trará dignidade a inúmeros trabalhadores e famílias que dependem da enfermagem brasileira. A gestão precisa priorizar o que é prioritário, né? Gilney, Valda, Leandro, quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês aqui com a gente. A gente vai voltar a esse tema, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os profissionais de saúde são uma pauta principal para a gente. A gente com certeza vai voltar a discutir isso e tomara que seja com uma boa notícia, para que haja uma qualificação real desses profissionais. Muito obrigada pela conversa de hoje, gente. E obrigada a você que acompanhou o programa aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu espero você no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho